Olá amigos e amigas do canal Marcenaria Uma Vez Vale, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês um pouco dessa cômoda que eu fiz para uma casa de praia e que eu mostrei no vídeo anterior, uma cabeceira que vai junto com ela lá então vou mostrar para vocês aqui algumas coisinhas e como eu fiz esse puxador vazado, que esse aqui é um modelo um pouco diferente, vamos lá, primeiro eu vou mostrar para vocês aí como eu fiz o puxador, eu acho, que se não me engano eu gravei eu fazendo, vou mostrar para vocês isso daí e daí vou falar um pouco dela aqui, ok? Vamos lá Então esse puxador, como a gente pode chamar ele de um puxador cava simples, né? que é apenas um recorte feito nas frentes das gavetas e nas duas portinhas e eu fiz ele assim, desta maneira e também fiz desse jeito para fazer essa curvinha aqui e ficar mais legalzinho na frente da gaveta ficou assim, vocês devem ter visto aí ele pronto já, né? porque eu vou fazer o começo quando ele estiver pronto então eu fiz assim, eu adaptei o gabarito que eu tinha feito para aquele outro puxador cava na porta eu adaptei esse gabarito, coloquei um limitador de tamanho aqui nele, aqui também para que todos fiquem com a mesma medida, eu coloquei essa madeira aqui por baixo e para limitar para todos fazerem bem centralizadinho, embora eles ficaram bem centralizados um com o outro ficou bem certinho, eu tirei o excesso como de praxe, eu tirei o excesso catico-tico e estou passando agora a tupia, e estou fazendo com a tupia laminadora mesmo com essa broquinha aqui com essa frezinha aqui, que ela é mais alta, deve ter uns, sei lá, uns 25 milímetros de altura e passa dos outros certinho aqui estou fazendo com ela as portinhas eu também já fiz um recorte ali, né? espero que tenha ficado bom aí, eu não vi ainda mas vamos ver como vai ficar é simples, essa é bem fácil de fazer, bem simplesinho ainda mais que eu tinha o gabarito já meio planejado ali e voltando a falar, eu vou colar a fita aqui, ó e daí aqui assim na parte que vai na na travessa que vai montar essa cômoda eu vou fazer o recorte também onde vai os puxadores, né? aqui e aqui nas gavetas, para que a pessoa quando coloque a mão não bata a mão, como se fosse aqui, né? não bata a mão aqui, então eu vou dar esse espaço para ficar vazado eu acho que eu falei aí, mas caso eu não fale nessa parte do vídeo aí, porque eu estou gravando agora mas vou gravar o começo depois, né? caso eu não fale foi feito dessa maneira, porque é um móvel para a praia e a cliente quer que fique essa abertura mesmo até para ventilar a roupa que ela vai colocar aqui dentro então para não ficar totalmente fechado ela optou por fazer esse tipo de puxador foi ideia até da cliente ela tem lá uns móveis que são assim então ela pediu para mim seguir ela falou mais ou menos o modelo que ela queria, né? e eu fiz aqui do jeito que eu quis na verdade, porque é a ferramenta que eu tenho aqui então eu acho que vai ficar bem legalzinho espero que sim essa parte aqui eu só estou falando para mostrar para vocês como que eu fiz de maneira bem simplesinha então o importante quando a gente vai fazer esse tipo de puxador é sempre fazer o gabarito com esse gabarito eu estou fazendo as cinco gavetas vou adaptar ele de novo para fazer a porta que na verdade eu vou fazer uma outra madeira de limitação aqui para fazer ele ali que eu vou jogar para cá para fazer o outro lado então eu vou usar o mesmo gabarito acho que eu vou fazer essa última frente de gaveta e mostro como é que eu vou fazer essa adaptação na porta ali então para fazer a porta a gente vai fazer assim coloquei essa madeirinha aqui mais um grampo prendi lá, tudo certinho esse lado eu usei o mesmo quase que não deu aqui porque aqui ficou bem um pouquinho pegando ali para dar a limitação para fazer com dois e meio de profundidade aqui de altura mas agora eu prendi aqui agora eu vou passar e daí fazer a mesma coisa na outra porta isso aqui para o outro lado aí essa madeirinha vem para o lado de cá e a medida toda eu vou fazer como são duas peças fica fácil fazer assim aí é só terminar isso aí então pessoal temos aqui uma cômoda que eu fiz um estilo bem simples que era para ser bem simples por sinal mas é que de simples ela não tem muita coisa não porque é bem trabalhoso fazer esse puxador que eu fiz recortadinho aqui temos uma porta por dentro ele é branco são cinco gavetas também com o puxador como esse móvel é um móvel para casa de praia a cliente pediu para o puxador ser desse jeito para também ventilar para que a gaveta não ficasse totalmente fechada então tem essa abertura aqui que serve para abrir a gaveta e as coisas não ficam seladas aqui dentro e na porta eu segui o mesmo modelo com esse puxador mas as dobradiças também são com fechamento automático ou fechamento suave né as gavetas também tanto as corrediças quanto as dobradiças são da marca HD que é uma marca bem boazinha estou gostando bastante de trabalhar com ela então mas ficou bem legalzinha é uma é uma coisa meio simples né porque a praticidade é o que importa né eu fiz ela com rodapé normal e fiz tamponamento tanto na lateral aqui quanto o próprio tampo no 18mm no carvalho no louro carvalho da Arauco eu não faço tamponamento como se fosse aqui né na parte de baixo ainda mais no móvel como esse aqui que ele vai ficar para mim na minha opinião só dificulta a limpeza e quando escorre alguma coisa na porta vai escorrer e vai pegar ali embaixo então eu prefiro sempre fazer assim tamponamento somente nas laterais e na parte de cima quando é o caso como é o caso aqui esse móvel não pediu uma coisa diferente então eu fiz assim vocês viram aí como é o que eu fiz com o puxador né como é que eu que eu fiz ele eu usei o gabarito daquele outro modelo de puxador para poder fazer com a tupia tive que rebaixar essa madeira de montante que está aqui dentro e eu fiz um encaixezinho bem bem do jeito certo aqui tanto para as portas quanto para as gavetas a gaveta vai ser difícil de mostrar mas na porta eu fiz assim também onde está aparecendo o parafuso depois eu vou colocar tapa-furo que eu vou ter que desmontar vou ter que tirar esse tampo essas laterais tirar as portas para poder ficar mais leve para eu transportar como eu já falei esse móvel é um móvel para o litoral para a casa de praia de uma cliente e a cor que ela escolheu aqui é a mais aproximada com os móveis de madeira maciça que ela já tem neste quarto então é isso aí então pessoal esse foi o vídeo mostrando essa minha cômoda que eu fiz aqui espero que vocês tenham gostado gostando deixa aí o seu joinha se inscreve aqui no canal aqueles que ainda não forem inscritos obrigado a todos e até o próximo vídeo